É uma alegria muito grande o retorno ao convívio de vocês e a esta casa. Gostaria de agradecer a todos que aqui estão, na pessoa do presidente, Paulo Protássio, e do seu conselho, diretor, dos ex-dirigentes que aqui estão. O Marcílio dizia que vários, quase todos, os ex-presidentes vivos desta casa estão aqui hoje. E eu disse, é porque eu estou ficando velho. Eu convivi com todos eles. Eu gostaria de agradecer muito as palavras do governador Francisco Dornelis, porque elas traduzem não o esforço meu, mas a determinação do presidente Michel Temer de usar a possibilidade que o destino lhe está proporcionando, que eu espero que possa ser reafirmada no Congresso Nacional, no Senado Federal, para ajudar o Estado do Rio de Janeiro. Tanto o governador Dornelis, quanto o governador Pesão, o prefeito Eduardo Paes e o ex-governador Sérgio Cabral, disseram que o que o presidente Temer fez foi mais do que o presidente Lula e a presidente Dilma deram para o Estado do Rio de Janeiro sem contrapartida, sem ser através de empréstimo. Mas como não uma doação, mas uma colaboração, uma ajuda, o entendimento de que o Estado necessita, nesse momento, desse recurso, para que nós possamos nos orgulhar de fazer uma das mais brilhantes, um dos mais brilhantes eventos na história das Olimpíadas, que serão os Jogos Olímpicos 2016, aqui na cidade do Rio de Janeiro. O governador Dornelis nos disse que nós temos só um único caminho para sair da mais grave crise econômica da nossa história. Eu, aqui eu vejo várias cabeças extremamente brilhantes e que atuaram em diversas áreas da economia brasileira, inclusive na própria produção acadêmica, na formulação de políticas econômicas para o país. Eu creio que há uma coincidência de que a situação econômica que nos levaram é uma situação extremamente grave. E essa gravidade, ela não está localizada no setor A, no setor B, mas ela está disseminada no conjunto da economia brasileira. E esse conjunto, ele perdeu a sua autoestima. E ao perder a sua autoestima, ele perdeu a confiança no próprio país. A presidente do BNDES, Maria Silva, me dizia, segunda-feira, agora, passada, que ela teria recebido os dirigentes do setor industrial brasileiro e o dirigente do setor de máquinas agrícolas, disse que há dois anos o setor não tem recebido encomendas, o que significa que o agrobusiness, que é uma alavanca, ainda uma, a única, talvez a única alavanca da economia brasileira, ele também perdeu a confiança, a ponto de não estar contratando equipamentos para manter a produtividade. E a preocupação desse presidente para Maria Silva é de que, nesse ritmo, o efeito sobre a produtividade do setor será extremamente grave, porque um dos fatores que tem garantido a produtividade do setor no Brasil é exatamente a qualidade tecnológica do equipamento que hoje é usado. E esse equipamento, ele está perdendo suas condições de vida pelo uso excessivo e pela incapacidade de reposição de peças. Então, isso, eu creio, que dá o tamanho do problema que nós estamos enfrentando. O presidente Michel Temer, como disse aqui o governador Dornelis, ele compartilha que a alternativa primeira é exatamente a de mobilizar o setor privado para que possa, junto e com a cobertura necessária do setor público, retomar o crescimento. O país precisa crescer para que nós possamos garantir os empregos necessários para hoje mais de 11 milhões de brasileiros desempregados, que é o que foi, o que nós estamos vivendo hoje, o que recebemos, e com projeção para esse ano, para mais de 14 milhões de desempregados. E esses desempregados, eles estão nas áreas metropolitanas, o que dá a dimensão do problema social que nós teremos que enfrentar. E a única maneira de ter uma solução adequada para esse problema é crescer. E para crescer, precisa investir. E para investir, você precisa do investidor. E para que o investidor venha, ele precisa ter confiança. Lamentavelmente, os procedimentos, em várias áreas, em vários procedimentos, eles quebraram no meio a confiança e a credibilidade do país. O embaixador Marcílio dizia da imagem e da preocupação dele quanto à imagem que o Brasil tem hoje no exterior. E essa imagem, ela não é só decorrente da queda da nossa atividade econômica, nem dos índices de crescimento do PIB. Ela é também consequência da falta de credibilidade nas ferramentas que foram usadas ao longo desses anos para caracterizar os resultados da ação pública do poder público. E essas ferramentas, elas vão desde o aspecto moral, vão, passam pela compostura pessoal e falta e passa e se conclui na mais absoluta inconsistência das regras que foram adotadas. O Brasil nunca, na sua história, vivendo em regime imperial, regime militar, regime ditadura civil, democracia, nós sempre tivemos segurança jurídica. Mesmo com os atos institucionais, jamais se colocou em questão as relações que se davam no mundo civil e que eram garantidas por regras e leis e compromissos, contratos que tinham valor, tinham peso e eram respeitados. E a desorganização econômica, a desorganização social do país chegou a tal ordem que nós perdemos a segurança jurídica. E esse é o segundo fator da desconfiança. O que temos, o desafio que nós temos primeiro, é exatamente o de restabelecer a confiança. E temos consciência de que o restabelecimento dessa confiança passa pela necessidade de nós termos regras que sejam claras. Nós precisamos de um arcabouço regulatório que as pessoas tenham acesso, que os investidores, que aqueles que participam desse processo conheçam, possam vir a eles. Nós precisamos que estejam definidas o momento e a instância em que essas regras, ao longo do processo de construção de um edital, por exemplo, elas podem ser modificadas. Quem modifica, em que circunstâncias elas são modificadas e quando elas são modificadas. Isso não ocorria. Não ocorria porque algumas agências faziam as suas audiências públicas antes de avaliação do TCU e outras faziam depois da avaliação do TCU. O que gerava uma insegurança, uma inquietação, uma interrogação brutal na definição do fórum adequado para uma tomada de decisão. E isso nos brasileiros, nos estrangeiros isso afastava, porque dava a demonstração da desorganização e da falta de credibilidade na sistemática adotada. Nós convivemos durante algum tempo com a desorganização da máquina. A partir de um determinado momento, no primeiro mandato do governo Lula, houve uma excessiva concentração de decisão na Casa Civil e essa concentração, ela chegou à sua exacerbação no final do governo da ex-presidente Dilma, em que, como consequência, as agências reguladoras perderam o seu papel, a ponto de ter agência reguladora sem número de diretores suficientes para tomar decisão, porque elas eram relevantes e tratadas como tal. Os ministros perderam a autoridade política. A concentração, ela se dava sustentada da mobilização em torno da Casa Civil, mas, na realidade, criando as condições para tomadas de decisões absolutamente solitárias. Sem que houvesse o contraditório, sem que houvesse o lastro técnico, sem que houvesse a circulação das informações, das ideias, das decisões e das razões pelas quais as decisões eram tomadas. Mais do que isso, essas decisões, elas decorriam de uma opção absolutamente equivocada, de tentar substituir como algo possível a aritmética pela ideologia. Decisões que decorriam exclusivamente do manuseio das quatro operações, como, por exemplo, a fixação de taxa de retorno, elas eram substituídas por uma vontade unilateral decorrente de uma determinada visão ideológica. E assim se impunham a empresa quebrada, como a Infraero, a participar de consórcios com 49%, o Tesouro tendo que bancar esses 49%. Da mesma maneira, se mobilizava para que pudesse fixar taxa de retorno ou a praticar a modicidade tarifária, se mobilizava o BNDES ao limite da sua exaustão para financiar com juros subsidiados os empreendimentos e, com isso, diminuir o custo final deles. Evidentemente, evidentemente, o Tesouro tendo que cobrir a diferença. O que era mais grave, determinava-se as empresas do setor que estava sendo concessionado a executarem parte das obras com o objetivo de diminuir o custo final dessa obra. Evidentemente, sem recursos, as empresas quebradas, a Valec, a Infraero e outras tantas mais, não executavam as obras. Os concessionários precisavam ter a sua faixa de retorno, ter o seu empreendimento tocado, cumprir o próprio contrato que determinava um cronograma a ser executado, sob pena de multas. Eles, então, eram contratados pelas empresas públicas para executar as obras e executavam essas obras e as empresas não conseguiam pagá-las. A consequência é que, hoje, nós temos um quadro de concessões, de modo geral, quase todas elas com grandes dificuldades. Agora mesmo, no setor de aeroportos, dificuldades de pagamento da outorga. Mas essa dificuldade não é só do concessionário privado, é também da parte, no caso dos aeroportos, da Infraero, que tem que entrar com 49% da outorga. Então, o quadro, o sistema, a sistemática, a metodologia de ação, ela foi altamente destrutiva para a ordem econômica do país, para a ordem pública do país. E o presidente Michel Temer percebeu isso e tomou como primeira iniciativa assinar uma medida provisória instituindo o programa de parcerias de investimentos, para que nós pudéssemos enfrentar toda essa teia malévola, que gerou a desconfiança, o encabulamento de todos nós, mais diante da imagem que o Brasil passou a ter no exterior, e o afastamento dos investidores brasileiros e dos investidores estrangeiros. Então, nós temos que restabelecer esta ordem, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista legal. Nós temos que redefinir a modelagem de financiamento, para que o BNDES não seja um elemento que afaste a presença dos bancos privados brasileiros, dos bancos privados estrangeiros, dos investidores estrangeiros. Nós temos que trazer o CAD para esse processo, para que nos ensine a criar um ambiente competitivo, porque é estranho que em qualquer dos setores da infraestrutura brasileira, os players são basicamente os mesmos. Uma mesma empresa está nos aeroportos, está nas estradas, está nas ferrovias, está no óleo e gás, está nos portos, está no setor elétrico, como se fosse absolutamente natural e intrínseco o talento, a inteligência e a capacidade de você ser capaz de ter o tamanho financeiro e humano de estar presente em áreas tão complexas e tão diferentes. Isso gerava nos investidores estrangeiros a consequência, primeiro, de aprofundar a desconfiança, de aprofundar a certeza de que as coisas aqui eram frutos de arranjos e não do cumprimento de regras, de normas dentro do que é moralmente aceito e de acesso a todos eles. Este quadro vai ser modificado. A determinação do presidente Temer é de que se modifique este ambiente. Nós estamos trabalhando juntos com o BNDES, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, para que nós possamos restabelecer modelagens de financiamento que sejam capazes de garantir, nas circunstâncias econômicas que estamos vivendo, um ambiente favorável e de apoio à consecução do esforço de fazer concessão em todas as áreas de infraestrutura, não mais, como era no passado, com o objetivo de melhorar o custo Brasil ou de prestar um serviço de maior qualidade, de melhor qualidade ao cidadão brasileiro. Hoje, lamentavelmente, a situação econômica em que vivemos, essas duas consequências, elas são subproduto do esforço que vamos fazer, porque o objetivo primeiro de todo esse esforço é gerar os empregos para os milhões de brasileiros que estão hoje desempregados, que estão ameaçados de perder aqueles que ainda têm, de perder os empregos que têm. E esses brasileiros, eles serão aqueles que há pouco mais de 10 anos obtiveram ganhos sociais, melhoraram a sua vida, sabem o que é autoestima e confiaram na sua própria capacidade para ter essas conquistas. E a perda de conquistas tem um efeito muito mais grave na vida, na felicidade das pessoas do que não ter tido a oportunidade de vir a ter. Então, nesse sentido, nós temos a consciência de que a responsabilidade de reverter esse quadro, de criar as condições para, novamente, as mulheres, os jovens e os negros, os segmentos mais beneficiados no passado e que inexoravelmente serão os que mais se beneficiarão no futuro, porque são aqueles que mais têm dificuldades de acesso e de trânsito no mercado de trabalho. O objetivo é voltar a ter um ambiente que esses brasileiros e brasileiras possam acreditar que nós somos capazes de criar uma sociedade com compromissos com a igualdade de oportunidades. Nós precisamos voltar e garantir igualdade de oportunidades a todos os brasileiros. Então, a conclusão que gostaria de chegar é de que sem a participação do empresariado, sem a participação dos senhores que aqui estão, nós não teremos sucesso. O que estamos fazendo é ouvir, para ver, sentir e tomar conhecimento das dificuldades que tiveram aqueles que acreditaram que valia a pena acreditar no Brasil, a dificuldade que tiveram, os erros que decorreram desse processo, para que esses erros conhecidos não sejam mais cometidos. E é isso que estamos fazendo. Nós queremos, nós não queremos, nós não queremos construir uma nova matriz econômica. A tentativa de construção de uma nova matriz nos levou a esse desastre. Tampouco queremos criar as condições para a formulação de experimentos com a sociedade brasileira. Nós vivemos, até chegar ao plano real, experiências sucessivas de experimentos que maltrataram profundamente o cidadão brasileiro. O que nós queremos é uma coisa que me parece absolutamente singela e, sobretudo, barata. É pegar as experiências bem-sucedidas no Brasil e no exterior, ir na prateleira, apanha e aplica, porque se sabe que vai dar resultado. Nós não queremos inventar nada de novo, nós queremos encontrar o melhor caminho, o caminho mais seguro, que tenha compromissos com a razoabilidade, para que nós possamos retomar o crescimento, gerar os empregos, garantir a confiança aos brasileiros, retomar uma avaliação positiva do que somos, porque nós sabemos que temos talentos e que temos cultura para sermos vistos como responsáveis, empreendedores, capazes de gerar novas tecnologias e construir uma sociedade democrática e uma sociedade que garanta a todos, repito, a igualdade de oportunidades. Esse é o compromisso de um governo que terá dois anos de mandato, de um governo que, por isso, tem que partir da ideia e das consequências de que cada dia vale por dois. Então, o trabalho, o empenho, a dedicação é fundamental. De um governo que tem compromissos democráticos. E ter compromissos democráticos significa conviver de maneira respeitosa com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal, com o Parlamento Brasileiro. Aqui nós temos a presença de um dos mais ativos, combativos, corajosos, deputados daquela Casa, que representa o nosso Estado, para honra nosso, orgulho nosso, o deputado Júlio Lopes. E ele sabe do esforço que tem sido desenvolvido pelo governo para fazer com que o compromisso e a mensagem que assumiu com o povo brasileiro, de pacificar o país, de reunificar o país, de combater a intolerância, que eu confesso que nem no fim da ditadura eu vi tanta intolerância quanto vi agora, na luta política. Mas, esse mesmo espírito, ele está sendo levado para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal. Na Câmara já tivemos grandes vitórias, grandes resultados. A eleição do presidente Rodrigo Maia, que é um deputado aqui do nosso Estado, certamente significa o início de um ambiente absolutamente diferente de toda a tensão, de todo o estresse que o mundo político e a sociedade brasileira viveu nos últimos anos. E isso já foi fotografado. Era absolutamente impossível se fazer uma reunião em torno de uma mesa para jantar, por exemplo, entre o presidente da República, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque não se davam, o ambiente era de suspeição, era de disputa, era de intriga, era de maledicência. E isso já foi feito agora para cuidar da retomada de uma pauta, de uma agenda que seja capaz de tirar o país da crise, de nos levar para o rumo, para uma meta, para nos fazer novamente uma sociedade que confia no seu presente, confia no seu futuro e é capaz de construir esse futuro. Nós temos, e eu finalizo aqui, nós temos a obrigação de fazer esse esforço, porque é absolutamente surpreendente a robustez das nossas instituições. Nós tivemos, e estamos, como a presidente da República afastada, nós tivemos o presidente da Câmara afastada, nós tivemos o presidente do Senado com processos sendo julgados no Supremo Tribunal Federal, as nossas instituições funcionaram absolutamente dentro do que está escrito na Constituição de 1988. Talvez o Brasil hoje seja o único, não, mas só dois países no planeta convivem com dois presidentes da República, dois chefes de Estado, só dois, o Vaticano e o Brasil, com uma diferença fundamental, que no Vaticano os dois rezam juntos. Aqui não. Por isso, eu creio que, em nome da robustez dessas instituições, que sustentaram e garantiram que nós pudéssemos chegar até agora, e sem quebrar a ordem constitucional, poder construir o futuro de transformação, de reencontro do povo brasileiro com sua própria história, é que nós temos que nos unir para que essas metas, esses objetivos e essa obrigação sejam realizadas. Eu agradeço mais uma vez a honra de vir até aqui e dizer que o resultado da nossa união certamente será extremamente benéfica para o futuro do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto